Eu acho que o Zamalek fez uma boa exibição hoje, fez um bom jogo, mas na linha daquilo que tem acontecido nos jogos anteriores, a equipa não foi feliz, coisas muito estranhas vão acontecendo durante estes jogos todos e acabamos por perder o jogo num penalti que eu tenho algumas dúvidas, bastantes dúvidas até. Num jogo em que, com uma equipa forte como esta, nós somos capazes não só de controlar o jogo, como de ter mais ocasiões de golo até que o próprio adversário. Todos nós sabemos que a situação dos Amalek não é boa, está em uma série de problemas que têm existido à volta da equipa e à volta do próprio clube. Eu quero deixar aqui uma reflexão minha, que como é evidente, vale o que vale, é a minha opinião. Eu voltei para cumprir o meu contrato, como sabem, estive fora durante uma semana ou duas, e voltei só com a intenção de ajudar o Presidente, o Amir Mortada, que queriam fazer um trabalho excelente, num projeto que está, que evoluiu o ano passado, e vocês não se podem esquecer, que o Zamalek no ano passado ganhou a taça e ganhou o campeonato de a taça. Mas há uma série de questões que têm vindo a acontecer que não têm sido favoráveis, e eu estou disponível, e por isso me disponibilizei, para ajudar, para tentar, para tentar que o grupo se junte e se une, todo, para melhorarmos as nossas performances. Portanto, eu estou aqui para ajudar. Mas não queria deixar de vos fazer notar que, quando eu ouvi, enfim, a insatisfação dos fãs, que eu percebo, eles querem ganhar e não estão habituados a perder jogos. Chegou o momento de nos juntarmos todos. Há o Presidente e há o Amir, que são aqueles que têm a face, a cara, a cara, a cara do clube em relação ao futebol, e nós todos, em conjunto com os jogadores, temos a obrigação de não deixar cair o momento atual, mas bem pelo contrário, levantar o que temos neste momento na mão. Os jogadores estão na cabine tristes, os jogadores sabem o jogo que fizeram, sabem que este resultado não é justo, mas este junta-se a outros tem vindo a acontecer. Eu já aqui vim antes e deixei ficar uma palavra de desapontamento em relação a alguns jogos em que eu não senti que a equipa tivesse uma atitude boa. Mas hoje estou aqui a dizer que todos os jogadores, desde o primeiro minuto, se entregaram ao jogo com responsabilidade, com muito querer, e acima tudo no cumprimento de um plano que foi perfeito. E às vezes nesses planos aparecem penáltis como este, aparece uma outra lesão que somos obrigados, e hoje fomos obrigados a mexer, mas também fica aqui aquela palavra desânimo, quando temos quatro, cinco situações para fazer um golo e não conseguimos. E portanto, isso só acontece por uma razão, falta de confiança. E nós temos que adquirir essa confiança, os jogadores têm que estar em campo mais confiantes, não podem estar estressados, e por isso é que eu acho que aquilo que temos de fazer é criar um bom ambiente, para que os jogadores voltem ao nível que já tiveram. Hoje, a mim deram uma demonstração clara de que estão a subir e têm capacidade para ir para um nível superior, mas vocês compreenderão quando o que está passado, o que também passou, estão no jogo, estão bem, têm uma ocasião para fazer o golo, a jogada vem para cá, penalti. Portanto, parece que há coisas aqui que nós não conseguimos perceber muito bem e que acabam por ferir. Portanto, para terminar este preâmbulo em relação àquilo que é o jogo, eu quero dizer claramente que ao Presidente e ao Amir, que estou aqui disponível, coração aberto, para ajudar no máximo que puder, para voltarmos àquilo que o Zalmolec foi há poucos, há dois meses atrás. A palavra das três contratações novas, será que a ausência delas já afetou o jogo de hoje? Não, perdemos com ele? As três novas contratações? Não, perdemos com Asur muitos jogos antes. Perdemos muitos jogos para Asur antes. Portanto, não é aí, o problema não está aí. O problema não está aí. O problema é mais profundo, é mais largado. Por isso eu fiz, por isso eu disse que temos que estar todos juntos, Estados Unidos, dentro do clube, os jogadores e os responsáveis. E é preciso que todos assumem. Eu já assumi a minha responsabilidade nisso. E volto a dizer que estou cá para fazer um trabalho que ajude o Zalmolec a vir para cima. As contratações, está a falar de quais? Os três jogadores que não estão inscritos ainda. Não estão inscritos porque há problemas de natureza burocrática, que eu não sei o que é, não é? E são os jogadores, e são os jogadores com qualidade que podem ajudar e bastante até. Podiam fazer muita coisa. Agora é fácil falar. Não vais por aí, pá. Isso é muito fácil falar. Agora é fácil. Agora é fácil. Xicabala esteve fora muito tempo, sabes? Xicabala tem estado fora. Teve doente, esteve fora, etc. Percebes? Pronto. Não vais por aí que não vale a pena. Essa não é a direção para discutirmos estas questões. Eu não estou a discutir os jogadores, pá. Estou a discutir processos e momentos. Há um momento e há processos que nós temos que alterar. Ok? Pronto. Ah, é verdade. Sobre o Ashur, não pagaram 3 milhões por ele? O que queres fazer? Então pronto, não falo-lhes no Ashur. Agora quer dizer que com o Ashur perdemos também, é? E digo 3 ou 4 jogos já que a gente perdeu neste período. Os jogadores que vieram agora, vocês sabem melhor do que eu, porque é que eles ainda não foram inscritos, não sabem? Tu não sabes? Tu não sabes o que é que eles estão... Eu não sei ler a Araf. Eu não conheço o que se passa, sei a que a Federação impediu esses jogadores de serem inscritos. Qual é a razão? Sabes? Ah, então porra, então não fales. Sabes? Quem é que sabe a razão? Quem é que sabe a razão? Ele sabe? Então, meu amigo, há uma razão. Não vamos falar do valor dos jogadores. Os jogadores estavam cá no dia 30 para poder jogar. Para poder jogar. Não puderam ser inscritos. Até outro filme passou. Outro filme já passou. Vale a pena. Agora, se formos dizer aqui, apá, em vez do Xalabi deveria jogar outro, em vez daquilo deveria jogar outro, ao meu ver, isso é a discussão de café. O café, o café, o café, não sei mais. Neste momento não é esse o problema. Mas quer dizer que em relação ao Xicabala, o Xicabala esteve fora, doente, sem treinar e duas semanas. Voltou agora. Está bem? O Zamalek ganhou dois campeonatos nos últimos dois anos. Taça. Não passou bem na Champions League o ano passado. Não passou bem o ano passado na Champions. O que significa que é outro tema de se pode discutir no futuro. E foi primeiro até Ansoã. Quando jogámos em Ansoã, éramos primeiros classificados. Nós e o Alali com o mesmo número de pontos. A partir daí, vocês sabem o que é que aconteceu. Eu não consigo perceber, nem consigo explicar o que aconteceu. Portanto, não é só um problema. São vários que existem. O que a direção do Zamalek e a administração do Zamalek está a tentar tratar. Como? O que é que ele está a ver? Qual é a solução que o professor... A solução é só uma, que eu me referi. É... Toda a gente tentar estar o mais junto possível, dentro do grupo, dentro do clube. Isso é o que tem que acontecer. Com o presidente e com a Amir, a gente tem que formar um grupo muito forte. Porque são eles que têm que resolver os problemas. E nós, dentro do campo, e nós dentro do campo, no treino e no jogo, temos que resolver os nossos problemas. Se tivermos divididos, não vamos conseguir fazer nada. É mau perder o primeiro jogo, e em casa. Só nos restam dois jogos em casa e três fora. Mas não está nada perdido. Não está nada perdido. Agora, não vai ser fácil a gente jogar. Não vai ser fácil a gente ir jogar com Somoa em... Em Esquilandria. E dois dias depois de estar a jogar no Líbano, na Líbia... Como é que é? Líbia. Na Líbia. Dois dias depois, vai ver o calendário. E depois isso vai se repetir outra vez. Portanto, não há critério na forma como as coisas são elaboradas. Não ajudam nada. Vamos ver o calendário. Isso é possível. Quer dizer, portanto... Há uma densidade grande de competição. Por força de uma série de situações que eu não quero falar sequer, nem me interessa. Nós temos o nosso grupo que precisa de estar, trabalhar, ter condições, estar tranquilo. O que não está, perante um clube que também não está tranquilo. Portanto, eu estou aqui para alertar os fãs dos Amalek e para dizer ao Presidente e ao Amir que podem contar 100% com a nossa equipa técnica, comigo e com a equipa que está ali. E é isso que nós vamos tentar transmitir aos jogadores, para se sentirem apoiados, porque eles têm que estar confiantes para jogar. Hoje foi mais que evidente. A dada altura do jogo, a dada altura do jogo, percebia-se, percebia-se, que o Amalek podia chegar ao golo a qualquer momento. Não é o sentimento que houve nos jogos anteriores. E é evidente, quando tu estás nesta situação e a seguir sofres um penalti, as coisas andam um bocado para trás, mas o futebol é isto e a gente tem que ultrapassar isto, não é? Tem que ultrapassar isto. E, portanto, é essa a mensagem que eu digo para fora e para dentro. Estamos aqui para ajudar, para todos em conjunto, colocar a equipa no nível que ela tem que ter. Está bom? Ok. Obrigado, coach.